Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área e galera, eu vi lá no Twitter, calma, eu vi, eu vi. Cavaco, tem carro novo no GTA, eu vi e eu corri aqui pra conferir, gente, então ó, vamos conferir aqui, vamos entrar aqui na Legendary. E vamos ver aqui, ó, o novo carro é o Ocelot XA21. Caralho, 2 milhões, velho. Eita porra, eu vou pegar ele branco, pra gente poder, pra gente poder fazer ele do nosso gosto, né? Vamos lá, eu vou pedir pra entregar aqui na garagem executiva 3, certo? Então assim que o carro chegar aqui, galera, eu volto. E galera, já vai deixando o like aí, mano, vocês estão esquecendo de deixar o like no vídeo, mano, deixa muito like aí, mano, e é nóis, daqui a pouco eu volto, assim que entregar o carro. Galera, é o seguinte, vamos lá, vamos ver o Ocelot. Olha, eu já gostei das rodas, já gostei das rodas do carro, eu acho que eu já não vou mexer nas rodas. A frente lembra, a frente dele lembra muito a frente de um Maserati, né, velho? Caramba, velho, carro bonito, mano. O carro é bem bonito, vamos levar ele pra oficina e já vamos personalizar ele, vamos personalizar ele aqui na nossa oficina mesmo. Blindagem, vamos pôr no máximo, freio, vamos pôr de corrida, vamos fazer aqui, ó, o padrão, motor, vamos fazer ajuste do motor primeiro, vamos pôr no máximo, bloco do motor. Olha como é que abre isso aqui, cara. V8, corrida, cromado. Caramba, velho, que bonito, mano. Vamos pôr um V8, então, cromado. V12. Caralho, esse carro é V12, velho? Motor original na cor secundária, motor original cromado. E agora? Eu tô em dúvida, mano. Eu fiquei muito em dúvida agora. V8, corrida secundária, V8, corrida cromada. Eu vou deixar ele cromado. A capa do motor. Ah, dá pra fazer as entradas de... Olha só, cara. Dá pra fazer umas entradas de ar a mais ali, velho. Se liga. Superior aéreo. Eu vou fazer isso aqui. Apesar que tem mais. O que que muda aqui? Eu não entendi. Eu não entendi o que que muda. Eu não tô conseguindo ver. Ah, aqui, ó. Secundária, lisa. Eu vou pôr na cor secundária isso aqui. Vamos ver o que mais. Escapamento. Caramba, velho. Olha o tamanho do escapamento de escalo, velho. Caraca. Caraca. Mano, o escapamento dele é muito da hora. Lembra o escapamento dos entornos, né? Eu vou pôr isso aqui, ó. Quadrado de titânio. Quadrante de titânio. Eu acho bonito esse escapamento de titânio. Grade do motor. Dá pra mexer na grade, moleque. Mano, assim fica a cara da macerate, velho. Olha isso. Mas esse radiadorzão na frente fica maneiro, hein? Carbono combinado, ó. Com aquele radi... É, maneiro, maneiro. Gostei. Capu. Capu. Vamos pôr um design diferenciado aqui no capu também. Eu não quero muitos detalhes no capu, mano. Eu vi um capu que me agradou, que tinha uma entradinha. Essa aqui, ó. Esse capu eu achei maneiro. Capu ventilado, achei legal. Buzina. Padrão, vamos pôr uma buzina de caminhão. Luzes. Faróis. Vamos pôr um farol de xenon. Retrovisores. Caralho. Tem um retrovisor pequenininho, não? Não tem. Mas tem o de carbono. Então já sabe, né, gente? Eu tenho a queda por carbono. Placa. Ai, cara. Eu tenho que entrar lá depois pra mudar minha placa, velho. Eu esqueço. Eu esqueço. Tá, onde paramos? Placa. Pintura. Pintura ainda não. Teto. Dá pra mexer no teto. Eu não gostei desses bagulhinhos no teto não, mano. Não. Não vou pôr nada no teto. As laterais aqui. Eu vou pôr uma saia lateral. Fica legal. Uma saia de carbono. Essa aqui, mano. Essa aqui, ó. De carbono personalizada. Gostei. Suspensão. Vamos pôr suspensão de competição. Transmissão. Vamos pôr transmissão de corrida. Turbo. Vamos colocar um turbo. É lógico. Rodas. Cara, eu não tô afim de mexer na roda desse carro, mano. A roda desse carro já é bonita, cara. Eu não sei se outra roda nesse carro ficaria bonita. Vamos pôr aqui. Esportivo. Aros originais. Não. Não vou trocar a roda. Eu gostei da roda desse carro, velho. Achei bem legal a roda desse carro. Pneus. Design do pneu não dá pra mexer. Mas dá pra pôr pneu à prova de bala. Vamos pôr pneu à prova de bala. Vamos deixar a roda original. Janela não vou mexer. Tá. Agora, vamos lá. O que que interessa? Para-choque. Para-choque dianteiro. A gente pode pôr aqui um splitterzinho de corrida. Gostei. Bonito. Bem bonito. O splitter pode ser na cor primária ou na cor secundária. Eu vou pôr ele na cor secundária. Difusor traseiro. Ah, a gente pode remover esse difusor aqui não. Mas eu acho maneiro o difusor. Vou pôr esse difusor. Caralho, velho. Olha isso. Difusor. Defriso secundário. Eu achei esse difusor mais legal. Esse aqui, ó. Parecendo com o original. Esse aqui eu achei muito exagerado, mano. Tem muita letra ali, né? Acho que eu vou deixar esse aqui. Tá, o resto eu já coloquei agora. Vamos fazer a pintura, gente. Vamos fazer a pintura do carro. A cor principal. Deixa eu ver a do comando. Não, não ficou legal. Não ficou legal. Que cor seria legal para esse carro, velho? Metálico. Vamos fazer uma cor diferenciada. Caralho. Olha aí esse roxo, velho. Meu Deus do céu. Ficou linda essa cor, velho. Nossa, mas ficou bonito demais, velho. Vamos ver uma cor legal para esse carro. Eu queria uma cor diferenciada. Esse verde ficou maneiro, hein? Não é verde. É marrom. Como assim, cara? Marrom musgo. Mano, esse carro é muito bonito, galera. Na moral. Olha esse marrom, cara. Que lindo, cara. Marrom chocolate. Aí, esse. Caralho. Pensei que eu não ia ver o dia que eu ia falar que a cor era bonita. Esse carro, qualquer cor combina, cara. Olha esse azul nesse carro. Olha o azul ultra. Moleque. Vou pôr o azul ultra. Eu gostei demais. Ficou bem vivo o carro, né? Ficou bem, bem... Vamos meter um perolado. Verde e limão. Mano, o azul ultra com o verde e limão fica muito legal, velho. Cadê? Cadê o verde? O verde e lima? Azul ultra com verde e gasolina. Ué, cadê o verde e limão? Ué? Mano, o foda é isso. Eu paro pra tunar um carro? Aí, ó. Já há 10 minutos de vídeo, eu tô tunando a porra do carro ainda. Ai, meu Deus. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Vamos pôr aqui, ó. Um perolado ouro. Pra dar uma diferenciada. Cor secundária. Cor secundária. Metálico. Se a gente fizer esse carro todo azul. Cadê? Azul ultra. Ah, eu vou pôr azul ultra aqui na secundária. Olha isso, cara. Porra, ficou bonito pra caralho. E aí... Fez um frisinho lá atrás no difusor, velho. Gostei. Esse é o meu carro. Cor interna. Devemos mexer na cor interna. Cor interna. Vamos colocar aqui um... Preto. Eu não gosto de cor muito clara aqui dentro. Eu acho que não vai ficar legal. Vamos ver. Vamos fazer ele azul por dentro também? Um azul escuro. Um azul meia-noite? Acho que vai ficar legal. Verde de limão não dá, não. Um azul surf. Um azul ultra dentro. Será, mano? Não. Não ficou legal. O azul ultra não ficou legal. O branco. Ele branco dentro não, né, galera? É preto mesmo. Vamos pôr esse preto atrácito aqui, ó. Pintura, cor interna, pá, emblema do comando. Não, não vou colocar. Eu vou sair. Vamos dar uma volta com o carro? Aproveitar que tá de dia. Porque toda vez que eu resolvo turnar um carro, a Rockstar me põe de noite. Vamos aproveitar que tá de dia. Vamos ver qual é que é desse carro. E provavelmente, galera, talvez eu faça o live hoje de GTA. Pra gente poder testar esse carro, velho. Olha, ele levanta ali o... Ele levanta o aerofólio, velho. Muito foda. Eu não sei se é bom esse carro, galera. Faz tempo que eu não jogo GTA. Vocês estão ligados? Né? Eu vi que... Ai, quase que eu bati. Eu vi que tinha carro novo porque vocês me avisaram no Twitter. Será um carro pra bater de frente com... T-20, Osiris, será? Não sei. Galera, vai deixando o like no vídeo aí, que é nóis. Beleza? Até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Gente, deixa o like. Deixa o like. Bagulho doido. É nóis. Não sei se esse carro é bom, não, velho. Não sei. Mas vamos ver. Talvez eu faça um live. Tchau.